Porque quando o Electra parou, parou um Brasil inteiro. Parou uma fase inteira. Eu diria mais, não é só da aviação. Para mim, parou um Brasil inteiro, parou com o Electra. O Brasil do Jobim, o Brasil da Bossa Nova, o Brasil da educação, o Brasil charmoso, sexy, inteligente, o Brasil que ouvia, tocava e compunha música boa, o Brasil que tinha grandes cronistas, grandes jornalistas, grandes pensadores, homens públicos dignos. Esse Brasil foi morrendo, a gente foi perdendo. Foi substituindo esse Brasil por um Brasil micho, um Brasil burro, um Brasil desonesto, um Brasil feito de gente idiota, despreparada, desonesta, safada, sem educação, sem cultura, despreocupada com cultura. Um Brasil que só quer ganhar dinheiro. Um Brasil que só quer usar óculos de grife e ter carro importado. Um Brasil de idiotas. E o Brasil que eu morro de saudade é o Brasil do Electra, o Brasil da Bossa Nova, o Brasil dos Cariocas, o Brasil do Jobim, o Brasil do João Bosco, o Brasil do Carlos Drummond de Andrade, de Rubem Braga, de Paulo Francis. E que ficou para trás e que foi embora. E que ficou para trás e foi substituído pelo Brasil desse sertanejo universitário, dessa gentalha que se chafurda nessa lama maldita que é a nossa classe política. Enfim, eu tenho uma bronca danada e é por isso que eu saí do Brasil e não tenho saudade. E que parece que acelera, né? E que a burrice acelera na mediocridade, na burrice, nessa coisa dicotômica, idiota de esquerda e direita. Se você não é PT, você é Bolsonaro. Se você é Bolsonaro, você é anti-PT. burrice de gente despreparada, gente que não consegue ouvir uma opinião contrária. Cada vez... Também se fala assim, pô, o Panda tá ficando velho, né? Que rancoroso, que bronca. Não é velho, cara. Eu sou apaixonado pela vida, eu sou apaixonado pelas coisas. Eu sou apaixonado por um Brasil que eu vi. Eu vi esse Brasil da gentileza. Eu vivi isso. Você também. Você é só 10 anos mais novo que eu. Se você tem memória do Electra da LARP, você tem memória desse Brasil maravilhoso. Brasil que eu vi a Elis Regina. Sim, sim, sim. Como é que você ouve Elis Regina hoje no Brasil? Num Brasil que tinha um tipo de ideal ainda. Ainda quando se falava em 84, em diretas, se imaginava que saindo daquele momento da ditadura poderia se entrar em algo que depois não se concretizou. Foi se tentando na medida em que os políticos foram eleitos, mas foi se desviando no caminho e hoje a gente viu onde deu. Eu vejo que o tipo de esperança que se alimenta no Brasil ainda é uma esperança dicotômica, uma esperança burra. Concorda em gênero número grau com a sua indigração. É a minha também. Não, porque fala assim... E outra coisa, né? Assim, eu moro aqui nos Estados Unidos, que não é um país perfeito, né? Ideologicamente ele tem coisas muito positivas, outras nem tanto. E o jornal que eu leio todo dia, porque eu sou velha guarda, eu gosto de ler jornal tomando café. E tomar café é lendo jornal. Eu gosto de cheiro de tinta. Eu podia ir assinar online, por exemplo, eu assino o New York Times. É o jornal que eu leio todo dia no café. Mas eu podia ter a versão online. Eu não quero, eu quero papel. Eu quero virar a página, voltar, ler. Eu quero ler coisas que... Você não vai ler obituário no online. E a sessão de obituários do New York Times é um espetáculo. Porque não é simplesmente falar, ó, fulano morreu. Fala-se da vida do fulano, de uma maneira brilhante. Então, por exemplo, ontem eu fiquei sabendo que a Bonnie Pointer, cantora das Pointer Sisters, morreu. Fiquei chateado. Eu pensei, eu nunca saberia que a Bonnie Pointer morreu. Levaria um tempo. E eu gosto muito de música. A música é uma coisa muito importante na minha vida. E fiquei chateado porque eu li mais, me informei melhor sobre a vida da Bonnie Pointer, das Pointer Sisters, que falaram, ah, quem são as Pointer Sisters? Era um conjunto vocal importante, fez muito sucesso na disco music. Mas, enfim. Eu estava contando assim, que quando você lê um jornal num país sério, porque esse país pode ter alguns defeitos, mas falta de seriedade não é um deles. Ah, mas o Trump é presidente. Bom, ok. Essa é uma outra discussão. Mas é um país sério, de instituições sérias e de padrões éticos e morais importantes. Não dá para dizer que isso aqui é uma barafunda. De qualquer maneira, você vê e lê no jornal discussões de ideias ou de ideais. No Brasil, você vê discussões de agendas. Se o ministro fez isso, se o deputado falou aquilo, se o presidente mandou não sei quem tomar no banho, se o ministro é um boco e roto, se o empresário é pró ou contra. Então, assim, você só vê discussões inócuas. Você não vê discussões de ideias, você vê discussões de comportamentos. Isso não leva a nada. É tão profundo quanto você ficar por cima do muro conversando com a vizinha para falar mal do fulano ou do beltrano. Vai cuidar da sua vida, Brasil. Vai discutir ideias, vai discutir conceitos, vai discutir ideologias. Tem que estudar mais, pesquisar mais. E outra coisa, a minha bronca não é com os políticos, é com os brasileiros, entre os quais eu me incluo. Nasci no Brasil. Os políticos representam os brasileiros. Representam os brasileiros. Eles não vieram de Marte. Eles são brasileiros. A gente pinçou da sociedade esses canalhas que lá estão e que estão estragando o futuro da minha geração, da geração dos meus filhos. de uma maneira indelével, de uma maneira que não dá para pensar em resolver tão fácil. O problema é que nos tiraram a percepção real do que significa, por exemplo, política. A gente fala dos políticos. Ontem mesmo, você estava falando sobre isso aqui. A gente se esqueceu da dimensão real da política, por exemplo, que é a dimensão nossa, a dimensão da política. É como a gente vive, é o que a gente faz, como eu lido com o trabalho, com a cidade, com as minhas prioridades. Essa dimensão prática da política que depois é representada em outra instância, que é o poder representativo. Aquilo que a gente chama dos poderes ali, o legislativo, o executivo, enfim. Mas a política não é lá. A política não é, aqui no caso do Bolsonaro ou do Trump, mas ele representa aquilo que antes acontece como eu chamo de política com P maiúsculo. A gente, na realidade, a gente perdeu a dimensão da educação. no discurso político do Brasil, a educação é eu construir 500 mil escolas, eu não sei. E se perdeu a educação como uma compreensão da vida. Você deu o exemplo do jornal e eu estava pensando nisso quando você dizia eu gosto da página, porque isso, inclusive, afeta o teu jeito de pensar. Não é só de lidar com a notícia. É o tempo de degustar a palavra, de entender aquele fato, encontrar-se com a velocidade da internet onde tudo acontece tem que ter para ontem. Isso muda o nosso jeito de pensar e de lidar com as instituições, com políticas e com tudo.